A repercussão que tem dado o Mulher Maravilha no 1904 não tem sido mais boa, né? A maioria da opinião é o nome de Zé que foi uma porcaria, né? Somente a nota do Vale do Teito Aumento, né? Até mesmo quem falha faz... quem faz críticos no canal de Clássico de Outubro é Clássico de Anjo, né? De respeito, né? São anjos que eu vim dizer que foi uma porcaria. Porém, por outro lado, o povo fala que o filme tem arrecadado muito nessas longas semanas, né? E os que... aí... tem gente que acha que essa opinião... Tem gente que gostou acha que essas opiniões unânimes é tudo um complô. Será mesmo? Por acaso, esse povo acha que os que... A respeitável crítica especializada seria mais ou menos aquela figura do Anton Ego? Será? Olá, grandes super-heróis! Como vão? Bom... Nesse vídeo de hoje eu vou falar... Entrar aqui num assunto bem diferenciado, né? Bem diferente do que eu estou costumando fazer, né? Normalmente... Que já vim acompanhando já há algum tempo, desde que eu já faz... Desde que eu comecei a frente a trabalhar até 2016, né? Já faz o quê? Cinco anos que eu estou nessa atividade, né? Ainda que pequeno, né? No meu canal, ainda não é grande, né? Não tenho número grande, sim, não estou com mil ainda, né? Inclusive, até eu já vou... Antes de falar no vídeo, já foi logo logo para vocês. A seus likezinhos, né? Por favor, se inscrever também no canal para as notificações, né? E o YouTube era meio maluco... Não está... Não está notificando... Os vídeos, né? E eu... E sabe que meu canal ainda é muito pequeno, não está para competir com canais grandes, né? Por favor, né? Eu não tenho como competir. Estou dependendo de vocês. O feedback com vocês é... Me dá carga de energia, né? Por favor, colabora, né? Bom, então, dando continuidade, né? Eu estava falando... Eu... Ainda não assisti... A... O filme que é uma maravilha... Nossa... Já faz mais ou menos... Porque o mês que o filme chegou aos temas aqui no Brasil, né? Chegou... Já fez um mês... Chegou aqui ao cinema, né? Mas eu ainda não fui assistir... E como é que eu... E como eu posso descrever... Pelo que eu andei já acompanhando... Vocês devem ter visto na introdução, né? A minha... Minha referitação que eu fiz, né? A... A... A notícia de repercussão... Envolvendo... A questão de... Bilhateria... Ah... Bilhateria... E... Crítica... A coisa não anda... Não anda muito conexa, pra se dizer, né? É... Não anda o silicão... Tipo... O tempo todo... É... Eu tenho... Eu tenho um governo da notícia aqui no Facebook, né? Eu tenho postado... E sempre... É... Posto no... 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 No canal... E na... Até no... Até deixo aqui embaixo na descrição, se você quiser me acompanhar... No Facebook, né? Ah... É... No... Na família... Na minha fanpage, né? A... A respeito assim... Tudo... Tudo que é notícia... Eu já... Eu tenho notado... Que a repercussão... De que... Algumas pessoas que não gostaram... Eu só não ia dizer que o filme é uma bosta... Quem teve... Quem teve a coragem de assistir ao cinema, né? Eu ainda não... Eu ainda não tive... Então eu não posso opinar... Quem foi... Quem foi ter a coragem de assistir ao cinema... Porque eu ainda não... Eu ainda não fui... Porque... Você sabe, né? Com esse vírus aí não dá pra... Não dá pra... Não dá pra dar moleza... Eu ainda não fui... Então eu não posso opinar... Dar uma opinião do que... Do que... Eu não ia dizer que tá correto... Ou tá errado... Não posso... Ainda não posso... Seria uma grande hipocrisia da minha parte... Dar uma opinião... A respeito da sua... Pelo mais... Por isso... Mas... Pelo menos... Eu posso dar aqui um bom exemplo... Um bom exemplo assim... De um filme... Que... De... Que serve mesmo pra explicar um pouco... Um pouco... A sensação... Principalmente... De alguma parte... De alguns escenautas... Que tenham dado... Reagem de uma forma... Bem reativa... Bem reacionária... Com aquele especializado... Que aprovou... Que... Deu uma nota de aprovação... Não lembra... Vídeo... Aquela assim... Péssima, né? Aquela assim... Péssima... Aquela assim... No Rotetometer, né? O Rotetometer, pra quem não sabe... É um site... Que... É... Ele aprova... Desaprova... De acordo com as opiniões críticas... De cada um... De cada jornalista ali... Que... É... Escreveu sobre o filme... É... Avaliou sobre o filme... E avalia por essas notas... É uma coisa que... É... 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 É notável os motivos... Pelos quais... Alguns escenautas... Tem... Tem acusado o Professor... Alvaro, atualmente... Desta coisa mesmo... Mercenária... Perrotário... Filme... E não sei o que... E tal... É compreensivo... Por esse ponto, é... Mas o que não significa... Ninguém daquilo que especializa é uma coisa que não se pode vilanizar, que trabalha nesse meio. E um filme que eu posso dar bem um exemplo, que apesar de não ser super herói, representa um pouco essa sensação que tem relação ao que, por exemplo, os dessinautos têm sentido com essa algeriza, com a crítica especializada, que tem sido unânime com a opinião de quem me leva no avião 64. É uma porcaria! É, trata-se da animação de Hagatui, uma animação da Pixar que foi lançada em 2007, né? Já é bem antiga. Inclusive uma coisa curiosa, um pouco antes de eu gravar esse vídeo eu postei um texto no meu blog de cinema, né? Vou deixar aqui na descrição o link para quem quiser dar uma config, uma lida, né? Para ver alguma coisa, algumas coisas mais que eu coloquei, né? A descrição crítica que eu fiz nesse filme, vou falar esse comparativo, né? Vou deixar aqui. Onde... Onde nesse... É... Que tem aqui... Tem ali um... Uma... Essa coisa compartilha, né? Eu aqui vou procurar me... Vou procurar dar uma... Uma suscitada, assim, uma resumita. Vai não deixar o vídeo muito longo, né? Vou dar... Pra não deixar... É... Não alongar muito, não ficar tedioso. Vou procurar... É... Dar o máximo de resumo... Pra explicar o porquê que eu tô usando esse filme. Que não é... Não é... Desespero, é ok. Não é. Mas tem uma coisa que... Ele... Reflete muito isso, né? Então vamos lá. Sem mais de novo, mas vamos só falar sobre... O que que se trata Ratatouille. E do porquê que eu tô usando esse filme como exemplo. Pra... Pra essa... Pra essa coisa... Dessa sensação geral ultimamente que tem acontecido... Com os escenautas... Odiarem a crítica especializada. A Ratatouille... Conta a história de um rato chamado Remi. Ele é um rato que... Tem uma habilidade... Se já lhe mostraram um talento, uma habilidade... Uma vocação... Para... Cozinhar. Sempre teve esse sonho de tomar uma caça pra cozinhar. Principalmente na... 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 Na vida olfativa que ele já lhe mostrava, né? Sempre teve um sonho de querer ser cozinhar. É uma coisa que é impossível, né? Deve ser um rato... Uma espécie que... É visto como... Um parásito... Um ser parásitado na sociedade, né? Você... Você já viu, né? Um... 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 Um larápio, né? É essa coisa, né? É... É... Figura... Um animal marginalizado pra sociedade, né? É... Tentar o sonho de... Fazer... Carreira... Na... 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 É mais fácil, né? Ele quer... Ele... Ele tem uma... Um carinho enorme por um... Conselho chamado... É... Agustin Gostot. Espero que eu... Desculpa que eu ia pronunciar de francês, né? Por favor, né? Agustin Gostot. Um dos mais célebres e conceituados... É... Gourmê, né? Gourmê, né? Gourmê. Chefe de cozinha... Que... Adivinha um restaurante chamado Gostos. Esse restaurante é um dos mais considerados da capital francesa, que é Paris. Um dia... Ele estava numa... Ele estava... Ele estava... Viver ali numa... Numa... Na casa... Numa senhora... Numa região... Uma região bucoca da França... Ele... Está... Então, na TV... Vê... Uma noticiária... Do falecimento Gostos. Aí lá... Nesse noticiário... Aparece... Uma... A entrevista com... Um crítico astronômico... Bem... Indie... Chamado... Éton... Égo... Éton... É... Égo... Ou... Égo... Desculpa quem me explora o meu conselho francês, por favor. Eu nunca fiz algo no francês, então... Por favor... Dá uma compensada, né? Mas... Continuando... Continuando aqui... Minha crítica, né? Então... Ele... Lá... Vê... Então... Que... Já demonstraram ali uma... Uma... Um tanto vilã... Que sempre... Vinalizado... Vinalizado ali... Que... De ser uma pessoa que sempre... Que sempre criticou... De uma forma... Não muito positiva... O restaurante... E sempre dizia que... Tudo que dizia que não dava certo... Era pra... Era pra... Afinal era dele... Então... Rémi... Quando vê... Depois de ver... Se não vai ser anunciado... Começa o St. Johnnard... Pra ir a Paris... Pra ir pro Gusteau... Para... Para... Querer... É... 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 Ah... Faltos do St. Johnnard... Ele... Ele fala mentalmente... advancing... level... Com... Em sua consciência com o Gusteau... Né... Lá... É... Ele prefere fazer cozinha... Aí lá ele conhece um sujeito meio apobalhado chamado Linguini, que faz dele o seu fantoche, para que ele faça, para orientar ele fazer, ele vem fazer, ele não sabe nada, acaba fazendo o... a combina o ratão, temperando, e o tempero que ele faz, que é certo, acaba fazendo sucesso, faz o que o Gustavo volta a ser ao topo, né? Aí durante esse terim, o Linguini sobe a cabeça e acaba se achando maior, a coisa que não é que deixa o Remy, o ratinho bem indignado. 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 0, Remy 생각을 a editar, 2, 3, 1, 2, 4, Remy ou tidak há doubtless de quando? Então dá para o resto do Linguini mas ou nada. Eu também gaan se CO Crê se Bó. L campainha na sua perseguição, da canela grada à chance. Diga 1, 2, 2 A B A C A C A C U A S O que é isso? e eu tenho aí ai vou caindo eu vou mocomar o meu povo formando um público esses caras perpéticas sobre essa situação Space, Space, Space e esse carinho e o texto porque eu vou se deixar não vou se deixar e acho que eles vão se deixar mas vai por você acabar é acabar eu estou tentando sendo E até a próxima! Trás na equilíbete! Daí a próxima! É tudo assim! O que é isso? Eu estou muito feliz, né? O que é o futuro? O que é isso? O que é o futuro? O que é isso? O que é o futuro? 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 Agora que eu já comentei, então, que está na hora de entrar no filme, vou agora comentar, destacar, e dar um jato em especial a um personagem que, de todos, é o que mais, digamos, é o que mais uma característica que faz que faz que faz todo mundo, todos os fãs de atender sinautas, assim, representam todos os fãs de sinautas, né? Por assim dizer, no atual momento, tem sido por relação à crítica especializada da detonável e a maravilha da sinta e tal, que é o Ento Ebo. Sim, o Ento Ebo. O crítico gastronômico que, desde todo o filme, desde que ele é apresentado, ele dá a impressão, tem um aspecto, um tanto vilanizado, né? Vilanístico, um maniqueísta, um crítico gastronômico e tal, que não é aquela visão, assim, do cliente que vai comer por comer, mas como para apreciar a comida e avaliar, não é uma pessoa qualquer que entra em um restaurante que vai só para comer, só para silenciar, não! Ele também compra, como para avaliar tudo! Essa que é a função dele, né? Todo o filme ficou estabelecido assim, inclusive, né? Inclusive, uma coisa interessante, tem um vídeo, um vídeo aqui no Youtube, um canal chamado Entreplanos, que fez uma, um formato de ensaio, um documentário de formato de vídeo de ensaio, de frente, como eu estou fazendo mais vídeo de ensaio, analisando essa representação do Ebo. Vou deixar essa representação do Ebo. Vou deixar o link aqui em baixo, para que ele quiser dar uma olhada, e se aprofundar um pouco mais, né? Assim como deixar, deixei o link também no Youtube. Então, acho que eu fiz com o meu blog, a fazer essa visão analisada, a visão do Ebo. Aqui no caso, como posso dar para um resumo, posso explicar, né? Eu tenho um Ebo aqui. Inclusive, se você ainda não assiste um filme até do E-mail, eu coloquei, eu coloquei, deixei justamente a visão desse personagem, lá no meu tub, né? No vídeo. Coloquei, justamente, esse é o principal desse personagem. Por que eu estou fazendo as artísticas? Porque ele, na drama, foi desenhado assim, pincelado dessa forma. Desde que comecei, foi pincelado de uma figura de um sujeito que não, que não é muito amigável, né? Por ser o quê? Que, justamente, porque ele representa um apaixonado pela, pela arte gastronômica, mas, mas a maneira como ele é, de repente, assim, não é uma coisa agradável, né? Não é para representar para alguém que você liga a fazer, mas liga a sua paixão de uma forma mais intelectualizada, né? É bem curioso, né? Esse aspecto que, a trama, que é estabelecida na trama, né? Como ele foi pincelado. Esse aspecto, o aspecto como o personagem foi pincelado, né? Essa característica, é bem notável se você for analisar, a, por exemplo, os aspectos, os aspectos, o design de produção dele, né? O design de caracterização, toda a caracterização, o design da, no traço dele, né? Que ele ficou, e que, a maior como, a face dele é toda angulosa, toda esguia, toda angulosa, com, com o nariz assim, meio adunco, fazendo um olhar intimidador, meio frio, usando um óculos, assim, para fazer sempre uma, uma, uma cara assim de, uma, uma, uma cara muito, muito séria, muito carrancuda, né? O show do instituto, elegantemente, todo e preto, né? Todo e preto, com a pele toda, toda pálida, né? Ao seu redor, que você, você nota bem, se há, uma, um, uma, bem soturna ao personagem, bem sombrio, que não, que dá a característica, justamente, é, não, o cara não ser amigável, o cara ser meio superior, muito intimidador, que você não vai, não vai muito com a cara. Ah, mas, é, sério, ele foi bem deseado nesse aspecto, né? A Gretchenberg, com o, um, 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 que se envolveu na produção de sadara, Pix, né? Colocou bem esse, um, o personagem desejou bem, bem, essa cara do personagem, nesse aspecto, né? Um, um, um cara que, um cara que, demonstra, mesmo demonstrou seu paixão pela arte culinária, é, é, um cara que não era muito dirilível, pelos, 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 pelo, o espectador, né, já sempre se algeriza, quando eu estou no filme, já, mas até uma era, só que até o momento depois do que ocorre, eu pedi mais um filme, quando ele dá uma garfa, naquela cena que ele, lá sentado na mesa do Augusto, dá uma garfada no Ratatouille que o Remy fez, e ele deve ser exas, foi que a gente entende que a coisa não é bem assim, ele não era, não era uma figura vilanizada não, na verdade, ele sempre prezou, eu tive uma emoção de qualidade, isso é, o que fez, sempre foi um cara que prezou por isso, só que acontece que ele nunca foi bem interpretado, né, quando ele sentiu ir a sensação nostálgica que, aquele Ratatouille deu pra ele, a coisa emocionante, a gente entendeu o lado mais humano o personagem, aí ele se mudou também, se modificou pra outra camada, essa outra camada, né, desse personagem que foi uma, uma criação muito, meio original da Pixar, né, um estúdio que, um estúdio de animação que, essa coisa de prezar muito por uma história que não é, que a história que não sempre foi, por exemplo, acabando muito, muito, digamos assim, só divertida, com humor meio bobo, assim, eu pensava a criança com humor meio bobinho, divertido, pensado na, na coisa de dizer, brinquedo, como acontece com o senhor da Disney, né, então, eles trazem, como traziam umas abordagens até maduras, que, sutilmente, abordam aquela coisa mais reflexiva, mais filosófica, de uma forma bem sutil, você não percebe, né, e o filme trouxe bem isso, né, ao trazer essa coisa da sua exaltação, demonstração, a arte culinária, a figura desses personagens, né, como o Ego, e também o Rato do Remy, né, e o próprio Linguim, o próprio Linguim, que era um tipo muito, muito, muito abobalhado, né, engraçado que o filme também trouxe uma coisa, aponta também uma coisa muito interessante, né, que o Linguim descobre que era filho bastardo do Gusteau, né, tem uma relação que o filme, que ele era filho bastardo do Gusteau, né, uma abordagem tanto pesada para falar, para um desenho, um desenho, né, para falar sobre filho legítimo, né, paternidade, paternidade não reconhecida, essa simples coisa, né, herança paternidade não reconhecida, meio, coisa, coisa tanto pesada, né, se você parar para falar, para pensar, e até também uma cena bem-meia, a cena dele, casal bonitinho, cena onde o Anastas pega até uma arma e atira quase que no teto do Remy tava, tava andando, que era, porque isso era muito pesado pra, uma coisa que era muito pesada pra quem eu sabia, teve essa coragem de trazer uma coisa dessas, né, umas coisas assim que, não, se você for ver não é muito papel pra criança ver, mas, enfim, a Príncia, não dá, não pode negar que a Príncia tem a sua, tem um senão de importância de fazer filmes com as pegadas mais reflexivas, né, mas, num livro mais reflexivo, mas, não sei não, que agrade tanto, tanto a criança, como também a dos, também, né, a Pixar tem essa coisa, né, o personagem que, na, o Eto'El, uma coisa que eu posso até, só deu uma coisa curiosa que eu posso até destacar, é que na versão original ele foi dublado com um, 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 um ator muito, um macho muito célebre, né, que já é falecido, o Peter Tolio, um ator britânico, que, e essa versão dublada, quem, na versão brasileira dublada, né, ele, ele, quem foi o responsável por dublada foi o Luís, o Luís Fabiano, só, não sei se eu tô, não sei se eu tô, não sei se eu tô correto, ou, vou, vou deixar aqui a legenda pra, se eu tiver, se eu tiver, pra, 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 pra, deixar aqui a legenda aqui, pra, se tiver, pra, corrigir, né, na edição, mas, é, pois então, ele foi, ele foi dublado, que fez aqui um, que é, que é, foi fazer a dublagem do personagem do Algo Doba, no filme do Harry Potter, que nesse filme fez aqui um trabalho incrível ali, de, de, de compor, aquele, 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 eu vi ele falar, até elegante do personagem, que, que dava aquele tom amedrontador, né, que com aquele tom de elegância você sentia o, o jeito amedrontador dele, né, pelo, pelo jeito refinado, elegante de falar, bom, no fundo, cara, do fato de que, como, o, 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 ele foi, ele foi dublado na versão, que ele fez o, justamente, como foi o, 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 o que fez a versão popular dele, no livro original, o, dá, dá pra notar esse, esse aspecto, esse aspecto assim, refinado, de, de elegância, né, de, de elegância, né, essa representação, que o, o egood fez, né, porque ele, é, e, 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 então, e, e, foi o amor, o, o reposso que também contou que na versão terra, que na versão assassina, teve participação dos dois atores bem sério, o Thiago Fagros, que ficou a responsável por fazer a voz do Linguini, e a Samara Filipe, que fez a voz da Colette, o casal protagonista da obra, bem curioso, né? Pois então, dando para o encerrado, como eu já falei, né? Um motivo justamente porque eu decidi fazer um vídeo sobre o filme que não tem nada a ver com o que eu costumo falar do meu foco, né? Tem um personagem que realmente explica o porquê dessa sensação, que a maioria do povo sente em relação ao que a Cristian Algeiza, quanto a Cristian Algeiza era tem a ver justamente com isso, né? O fato, por exemplo, a crítica especializada ser humano de falar que o filme é uma porcaria, não significa que a gente pode, podemos até discordar, mas não significa que a gente pode viralizá-los. A questão é essa, eu posso não gostar muito que a maioria, e alguns canais já falaram sobre muitos filmes ruins, que muita gente achou o filme super ruim, que eu ainda gostei. Eu posso discordar algumas coisas, algumas coisas que eles viram de ruim, que eu posso não ter visto, mas que eu gostei. Mas não significa que para mim, eu os vejo como vilões, como é o meu ego, que foi pincelado em Ratatouille, como um ser milanizado, o filho castronômico, né? Isso, a gente não pode, quem trabalha nesse meio, porque eles também são seres humanos e também tem suas falhas e seus efeitos. Eles também demonstram sua forma, eles também fazem esse tipo de trabalho, demonstram também sua forma de expressar a sua paixão pela arte como nós. Ainda que o quê? Ainda que o quê? Boa parte do público, boa parte que também trabalha ruim na série de mat, como os atores, os diretores, os produtores, os roteiristas e tal, não se agradem pelo que eles falam, pelo que eles acham de ruim. A verdade é essa, né? Eles não produzem os ciúmes, eles falam. Eles têm o dever apenas de escrever e formar opinião. só. É a forma deles. Diferente de quem trabalha também na produção, trabalha na direção, trabalha no roteiro, trabalha na fotografia e tal. Eles são diários, mas demonstram sua paixão. Bom, enfim, como aqui comentei, vou dar para o Encerrado por aqui, né? O que eu tinha para falar, o que eu tinha para demonstrar. Posso encerrar dizendo o seguinte, que como eu já disse, eu ainda não vi Mulher Maravilha no 74, ainda nos cinemas. Ainda vai demorar. Ainda vou demorar para ver esse ano. Não sei se ainda vou assistir ainda. Vou voltar, vou passar o cinema. Já faz um ano que eu assisti até a última vez, um filme do Sonic, por exemplo. Já faz um ano que foi a última vez que eu assisti, antes de quarentena, né? É, não sei, não sei se ainda vou tomar ainda coragem desse ano. Mas enfim, vamos rezar, vamos orar para conseguir orar. E tomar cuidado também para, se você for sair de casa, por favor, coloque máscara, né? Por favor, não vacile, né? Não sei, não sei, não. Por favor. Então, vou deixar por aqui. Bom, já tinha pedido, mas de novo aqui, deu o seu like se gostou. Como é que você achou disso aqui? Comentei, essa coisa fora da caixa. Isso mesmo. Pois é. Bom, então, bom. Agradeço a ele. Por isso. Para o que avante. E ao simples lance.